O evento de hoje abrange duas situações. Uma delas é a verificação das estações, na qual a gente verifica a condição das estações onde os promesseiros vão estar presentes. E também o treinamento com relação à questão do atrelamento e de algumas passagens críticas, que são elas, essas passagens ali no Exército, na Pedra do Veropeso, no Dia do Sírio, e também a chegada pela qual a gente tem que passar com todos os guardas por uma outra barreira. Então esses momentos são muito importantes, principalmente para os que estão entrando agora, para que a gente entenda que naquele momento a gente tem que ter toda a cautela do mundo. A gente tem que fazer com que o Sírio possa realmente seguir adiante, mas para isso nós temos que ter a maior segurança possível. Por isso é feito esse treinamento, para que todos entendam o procedimento que tem que ser feito e para que todos possam fazer da melhor forma possível para que a gente não tenha nenhum tipo de adversidade no decorrer do Sírio e traga da ação. O atrelamento da berlinda, a gente fala sempre que é algo fundamental, que a gente precisa desse atrelamento para iniciar a procissão. Isso tem que ser feito de forma rápida e segura, tanto para nós, que vamos estar ali, quanto para o clero, que vai estar lá no meio, e principalmente para o povo, que vai estar ali próximo para querer também pagar sua promessa e acompanhar. a gente precisa passar. a gente precisa ficar lá no meio, outra coisa que vai ter que ir à o caso. a gente precisa que ir ao lado, que vai ser feito de forma,